Olha! Bele shower, prima! Ixi, ele tá acabando com o meu cabelo! O check-in comigo, Camila Guibur, está no Líbano. Vem que eu te mostro! Beirute e arredores É uma vida total, gente! O William, que é o nosso guia, que tá aqui com a gente, acabou de me contar que aqui onde a gente tá, nessa parte supermoderna que começou a ser reconstruída a partir de 92 até os dias atuais, durante a época da guerra civil que aconteceu aqui no país era transformar esse lugar só em escombros. Então é bem impressionante ver toda a novidade, toda a modernidade, toda a reconstrução, a nova vida. Sabe o que é interessante? Esse lugar que a gente tá caminhando aqui é o suque deles, né? que seria o mercadão. Almaza! Cerveja local, super leve! Música Eu tô aqui visitando a floresta dos cedros. O cedro do Líbano é a árvore do país inclusive tá na bandeira deles a madeira é uma das madeiras mais fortes que existe Música Tô aqui no Museu Nacional de Beirute eu fiquei impressionada com esse passeio o prédio é muito bonito uma visita imperdível aqui em Beirute Outra coisa que eu recomendo eu acho que visitar um museu como esse sem um bom guia acho que vai ser 50% do que você vai conseguir absorver então se puder pega um bom guia Música Gente, vocês viram o salto da minha amiga ali atrás? Uau! Espero que não é uma só não, a maioria vem assim e olha que eu sou super valiosa mas não sei se eu ia conseguir não Música Gente, é muito impressionante o quanto tá bem conservado esse templo aqui de Baalbeck, viu? essa ruína de Baalbeck todos os templos que tem aqui experiência única Música Se quem vier fazer um passeio até Baalbeck e tiver um tempinho eu recomendo parar pra almoçar no meio do caminho na cidade de Zarne restaurante Mohana, muito bom, muito gostoso Música Obrigada Música Minha visita ao Líbano a cidade de Beirute e seus arredores vai chegando ao fim é uma região linda com uma cultura rica e uma vida noturna também eu vou ficar com saudades Música 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 O que é isso?